O Corinthians disputa o campeonato que não é o do Palmeiras e empatou com o Palmeiras. Graças à chuva que caiu sobre Taquera, mas o Corinthians empatou com o Palmeiras. Havia antes empatado em Bragança com um time que é melhor do que o Corinthians. Dois times de Série A, ganhou dois pontos. Ontem pegou o seu tradicionalíssimo rival pela manhã e, mais uma vez, a chuva o levou a um belo triunfo de virada, sofrendo até na hora de bater pênalti, porque Fábio Santos, com Covid, não estava em campo e o Jô, mais uma vez, perdeu o pênalti, mas pegou o rebote e fez o gol. Corinthians com 14 jogadores vítimas de Covid. A Covid-19 está goleando o Corinthians. Mas conseguiu o seu quinto ponto e faz uma campanha surpreendente. Nessas três primeiras partidas, ganhou o seu primeiro jogo na temporada. O que tem de esperançoso no Corinthians? A única coisa que o Corinthians pode se segurar nesta temporada? Lançamento de jovens. O Corinthians vai ter que ter muita paciência, o torcedor, o fiel torcedor, e a direção do Corinthians vai ter uma coragem que eu suspeito que ela não terá, que é a de não endividar mais o clube, que é a de não fazer o doping financeiro, fazer contratações sobre as quais depois não tem como marcar. O Corinthians tem que pensar este ano como um ano de o Corinthians ser digno, intermediário, sem grandes pretensões. Pode escapar um paulistinha? Pode, porque mata-mata, os outros não estão prestando muita atenção, embora o São Paulo, ao que tudo indica, vá prestar muita atenção. E aí a diferença é grande. Mas acontece. Mas esse deve ser o ano do Corinthians. Se contentar com essas pequenas façanhas. Mas é isso que restará ao corintiano. Não passar vergonha já será muito. Então, investir na garotada, varanda, pitom, a meninada que está aí no Corinthians, Rony, Xavier, e ver o que acontece. Porque de Luan, não se pode esperar nada. Mais uma vez, ele ontem trocou como titular, que coisa, ele sofre de amebias, não tenho dúvida. Cotero e Casares a gente conhece. Evidentemente, é jogada de empresário. Evidentemente, de todas as contratações que deram errado no Corinthians, eu reconheço, a do Cantilho também faria. E o Cantilho não deu certo. Isso acontece. Tinha tudo para dar certo, pelo que tinha mostrado na sua seleção, e infelizmente, também é um jogador de sangue doce. Mas o Luan, qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade, sabia que não ia dar certo. Porque já não dava certo, havia dois anos no Grêmio. Casares e Otero, ora, estavam lá no Galo. O São Paulo, ele deixaria, dois hermanos, irem embora, como foi. Estava na cara. Estava na cara, que é jogada de empresário. E quem são os empresários? São os que reinam no Corinthians há muito tempo, e que continuam a reinar, porque a situação do Corinthians não mudou. porque os cúmplices elegeram a mesma turma para continuar tomando conta do botiquim. Então, o máximo que pode acontecer é uma luz, alumiar o bom senso e não cometer mais loucuras e fazer um ano digno. É isso que eu espero do Corinthians. até fiz uma nota, digamos, humorada hoje cedo no blog, dizendo que o trio de ferro acordou feliz na segunda-feira. O palmeirense, por razões óbvias, tetracampeão e com convicção de que terá uma nova temporada de vitórias. O São Paulino, esperançoso, porque, afinal, conseguiu uma belíssima goleada sobre o Santos. E o corintiano, enfim, ganhou na temporada de 2021, depois de sete jogos, ganhou e pode querer apostar na garotada. Tem corintiano, palmeirense e São Paulino todos felizes, sem aglomerar pelas ruas da Pauliceia.